CAPÍTULO 649 JOVEM MESTRE DO SALÃO DIVINO Na terra mais ao norte do continente céu profundo. Esta era uma grande porta de pedra construída a partir da pedra supressora do dragão. A lua crescente estava gravada no lado esquerdo enquanto o sol ardente estava gravado à direita, e ambos eram feitos de um ouro que emanava uma luz ofuscante. 16 pessoas ficaram na frente da porta de pedra, divididas em duas fileiras de cada lado. Todas elas vestiam coisas diferentes, mas, nas costas e na frente de suas vestes, havia o mesmo emblema do sol escaldante e da lua crescente. O mais surpreendente era que a profunda energia circulando sobre eles era muito mais do que apenas terrível. Até mesmo a pessoa mais fraca naquele lugar estava no profundo reino tirano. Neste momento, aquela porta de pedra, que havia sido fechada por um longo tempo, silenciosamente se abriu e, dela, uma figura alta e delgada lentamente saiu. Essas dezesseis potências inigualáveis, que podiam realmente desprezar qualquer um, se ajoelharam e disseram, com extremo respeito, nós respeitosamente damos as boas-vindas ao jovem mestre fora de seu isolamento. Este engano levantou ambas as mãos, arqueou as sobrancelhas e adquiriu um olhar orgulhoso, como se já fosse um governante sem igual neste mundo. Suavemente, disse, exatamente seis meses, quase não há diferença entre isso e o tempo que eu previ. Todos trabalharam duro para proteger minha reclusão. Levantimos-se. As dezesseis pessoas assim o fizeram e o mais distante, com uma expressão cheia de surpresa, respondeu, a profunda força do jovem mestre já entrou no nível oito do profundo reino tirano. Isto em apenas seis meses. Certamente, isto será o orgulho de todo o nosso salão divino. Parabéns, jovem mestre. O jovem mestre é realmente um gênio talentoso. Acredito que se o monarca celestial soubesse, ele estaria muito além de feliz, acrescentou outra pessoa ao lado. Parabéns, jovem mestre, pela grande realização das artes divinas. Com seu talento natural e este progresso, acredito que, em mais vinte anos, você definitivamente entrará no reino dos monarcas. Protetorado ao você está errado. Com o talento do jovem mestre, como precisaria de vinte anos. Ele vai se tornar um monarca em apenas quinze anos. Quinze anos, o canto da boca de Exingano levantou-se ligeiramente. Com seu nível agora, se ele pudesse entrar no reino dos monarcas dali a quinze anos, mesmo dentro dos quatro grandes sulos sagrados, ainda seria um progresso extremamente rápido. No entanto, se ele pudesse ter uma menina com um nove e profundos corpos aprimorados como uma incubadora, como ele precisaria quinze anos? Onde está a Siakengu e que eu queria? Onde ela está? O olhar de Exingano liberou um calor abrasador. As dezesseis pessoas ficaram instantaneamente em silêncio e se olharam sem dizer uma palavra. No começo, quando ele ordenara de repente que fossem à nuvem congelada de Esgard da Nação Vento Azul para trazer alguém chamado Siakengui, todos acharam estranho. Mas agora, no momento em que saíra de seu isolamento, a primeira coisa pela qual ele perguntou foi Siakengui. Isso mostrava a importância que ele atribuía a essa mulher e isto era muito superior ao que eles tinham previsto. As reações de todos fizeram com que a expressão de Exingano escurecesse instantaneamente. O que é isso? Este assunto, vocês estragaram tudo. Não, não, por favor, não fique com raiva, jovem mestre. O mais velho dos dezesseis começou rapidamente, o jovem mestre havia designado os protetorados Kinshings e a ir à Nação Vento Azul três dias após de entrar em seu isolamento. Eles ainda não voltaram. Não voltaram? O que você quer dizer? O olhar de Shingan se tornou ainda mais sombrio. Poderiam os dois, terem sido derrotados pela mera nuvem congelada de Esgard da Nação Vento Azul. Não é assim, explicou Helder rapidamente. Este velho criado entende que o jovem mestre dá muita importância a Siakengui. Portanto, depois de perceber que não voltaram depois de tanto tempo, eu os contatei através de uma transmissão de Sol, mas a resposta sempre era esquiva ou abscura. Cada vez eles diziam que derrotar Siakengui era uma tarefa muito simples e que eles definitivamente a trariam consigo antes de o jovem mestre sair de sua reclusão. Este velho criado até mesmo perguntou novamente sobre isso há três dias, mas eles ainda responderam da mesma maneira. Imagino que Kinshingui tenham sido enfeitiçados pelas belezas de nuvem congelada de Esgard e aproveitaram o fato de que o jovem mestre estava em reclusão para desfrutar dos prazeres da vida, e esqueceram-se de casa. É, eles têm coragem. Os olhos de Eshingan se estreitaram em duas fendas parecidas com Serpuns, mas, depois de saber que não poderiam trazer Siakengui, sua raiva realmente diminuiu um pouco. Ele pegou uma profunda jade de transmissão de som exclusiva do Salão Divino do Sol e da Lua e uma voz gelada soou de sua boca, Kinshing, Ziyi, vocês realmente se tornaram uma grande surpresa para este jovem mestre. Depois de bastante tempo, uma voz ligeiramente trêmula foi ouvida através da profunda jade de transmissão de Sol, jovem mestre, parabéns, jovem mestre, em desenvolver com sucesso a arte divina e sair do isolamento. Este subordinado, este subordinado sabe que não fez bem, este subordinado irá imediatamente levar Siakengui de volta para o Salão Divino. Jovem mestre, por favor, fique em paz. De volta ao Salão Divino. Eshingan riu friamente. Ainda querem voltar? Pelo que vejo, vocês ignoraram completamente as minhas ordens e estão apenas desfrutando suas vidas aí. Não, não, jovem mestre, por favor, ouça a explicação deste subordinado. A voz no jade de transmissão de Sol tornou-se mais agitada. De acordo com a vontade do jovem mestre, este subordinado vai completar a tarefa o mais rapidamente possível e não se atrasará mais. É só, é só que esta nuvem congelada de Esgard não é tão simples como este subordinado tinha pensado. Há situações estranhas em toda parte. Não só sua habilidade não é fraca, ela é poderosa ao ponto de que este subordinado foi incapaz de quebrar a sua formação defensiva. Quando finalmente a rompemos, todos eles se esconderão dentro de um lugar construído a partir do Pedra de Jade Celestial. Aquela Pedra de Jade Celestial é muito além de espessa e este subordinado e outros não poderiam rompê-la em um curto espaço de tempo, mas não ousamos e não teríamos coragem de pedir ajuda aos élderes. Mas esteja tranquilo, jovem mestre. Talvez porque o jovem mestre esteja saindo do isolamento que este subordinado e os outros finalmente, finalmente foram bem sucedidos depois de continuamente atacar por vários meses. Em mais algumas horas, iremos atravessar esta Porta de Pedra de Jade Celestial, raptar a moça e depois apresentá-la ao jovem mestre. Este subordinado jura sob a sua vida que cada sentença é verdade. Pedra de Jade Celestial Ixingan franziu o senho. Claro que ele sabia o quão forte e valiosa era a existência da Jade Celestial. Mesmo com sua habilidade do Salão Divino do Sol e da Lua, era quase impossível criar em um salão completamente feito de Pedra de Jade Celestial. Embora fosse um pouco inacreditável, ele tinha certeza de que King Xinguizi e I não teriam coragem de mentir para ele. Ixingan disse mal-humorado, É melhor que esta Pedra de Jade Celestial seja como você disse, inquebrável antes de hoje. Você sabe o quão grande foi o preço que eu tive que pagar para saber da existência de Siakengui. Para mim, ela é muito mais importante do que a sua vida. Não foi porque eu estava no desespero e precisava entrar em reclusão. Eu estava preparado para ir pessoalmente, vou te dar mais dez dias. Depois de obter Siakengui, corra de volta para cá, faça noite e faça dia. Se eu ainda não encontrar Siakengui depois de dez dias, então você não precisa voltar nunca mais. Sim, por favor, não se preocupe, jovem mestre. Este subordinado sabe que não cumpriu bem a sua tarefa, por isso deixarei que me puna como quiser depois de eu regressar. A voz da Jade de transmissão do som estremeceu ainda mais. Ruff! Ishingan guardou a Jade e comentou friamente, bando de lixo. Por favor, não fique zangado, jovem mestre. Os dois definitivamente não ousariam mentir para você. Já que eles assim o prometerão, acredito que dentro de dez dias eles vão definitivamente trazer Siakengui ao jovem mestre, disse o Helder. Ishingan apertou os olhos. A nuvem congelada de Esgard realmente tem tanto pedra de Jade Celestial. Ré, mesmo que eles realmente o tenham, com sua habilidade, que é no máximo do profundo reino imperador, como eles poderiam ter trabalhado em um salão completo. Isso é verdadeiramente intrigante. Falando disso, Ishingan olhou para o lado. Qual é a situação da nação Vento Azul? Eles não foram destruídos pelas chamas da Fênix Divina. Mesmo que eles não tenham temporariamente, é apenas uma questão de tempo. Por que o jovem mestre está preocupado com os assuntos de uma nação tão minúscula? Ruff, se a nação Vento Azul é uma questão insignificante, eu simplesmente não entendo por que a nação da Fênix Divina a invadiu com tanta pressa. Ishingan continuou, a nação Vento Azul não é apenas pequena em território, também carece de recursos, por isso, não há praticamente nenhum valor em usurpá-lo. No entanto, a nação da Fênix Divina não se importou em usar um exército de vários milhões. Mesmo que eles derrubem completamente a nação Vento Azul e roubem todos os seus recursos, provavelmente isto nem sequer compensaria o custo de mobilizar seu exército de vários milhões por três anos. Se você disser que não havia mais coisa nisso, não há como acreditar. Há um monte de suposições nesses anos sobre razão pela qual a nação da Fênix Divina invadiu a nação Vento Azul. A maioria das pessoas especula que a escolta do príncipe, Yun-Ti, da nação Vento Azul, havia derrotado completamente o império da Fênix Divina no torneio das sete nações há três anos, fazendo com que perdessem todo o seu respeito, o que os levou a uma vingança com raiva. — Que piada, disse Ixingan com desdém. Se Feng Yang Kong fosse um lixo com este nível de tolerância, não teria se tornado o mestre da seita da Fênix Divina. Eles devem estar planejando algo. A nação Vento Azul deve ser dezimada em breve. Antes de derrubar a capital real, você tem que manter um bom rastro de seus movimentos, especialmente movimentos ilógicos e estranhos. Falando de movimentos estranhos, há algo realmente estranho, ainda era a pessoa mais velha que falava com cuidado. Vários meses atrás, o principal exército da nação da Fênix Divina estava a apenas alguns milhares de milhas da capital da Vento Azul, mas, de repente, enviaram um exército de várias centenas de milhares para derrubar diretamente a cidade nuvem flutuante na parte mais ao sul de nação Vento Azul. É a menor na nação Vento Azul, não muito maior do que uma cidade. Não é digna de nota, então o jovem mestre nunca teria ouvido falar disso. Esse exército de várias centenas de milhares ocupou rapidamente a cidade nuvem flutuante, mas não matou ninguém. A parte mais estranha foi que nem metade do exército da Fênix Divina entrou na cidade. Em vez disso, várias centenas de milhares de membros do exército Fênix Divina ficaram espalhadas pela cidade, e foi assim por vários meses, como se eles estivessem procurando algo. É, man! Os olhos de Ishingan brilharam. Então, ele ponderou um pouco antes de dizer suavemente, envie imediatamente dez pessoas para se infiltrar no exército da Fênix Divina, e descobrir o que exatamente eles estão fazendo. Neste momento, a expressão do protetorado-chefe mudou de repente. Ele tirou uma jade de transmissão de som de seu anel espacial, então sua expressão mudou um pouco. Vendo-o agir de maneira estranha, Ishingan olhou para ele e perguntou, é algo importante? Em resposta à jovem mestre, o espião na área do santuário do monarca absoluto relatou, que a profunda Arca Celestial Sagrada voou para fora do santuário. O quê? A profunda Arca Celestial Sagrada. Todas as pessoas mostraram uma expressão de choque. Poderia ser que o Santo Imperador a tenha mobilizado. Não? O protetorado-chefe meneou a cabeça, não foi o Santo Imperador. Há apenas uma pessoa na profunda Arca Celestial Sagrada. E é Siayuamba. Siayuamba. Todos se olhavam de soslaio. Três anos atrás, Siayuamba era um nome totalmente estranho, mas Ishingan descobrirá o segredo das veias divinas do Imperador Tirano na profunda Arca Primordial, chocando todo o Salão Divino do Sol e da Lua, assim como a região do poder da Espada Divina e o Palácio do Oceano Supremo. Desde então, o nome Siayuamba não era desconhecido por ninguém nos quatro grandes sulos sagrados, embora ainda não tivesse chegado aos vinte anos. Era porque, como alguém que tinha as veias divinas do Imperador Tirânico, uma vez que o poder da veia despertasse, ele definitivamente se tornaria o Imperador do Mundo. A profunda Arca Celestial Sagrada sempre foi a embarcação do Santo Imperador. Realmente foi entregue a esse Siayuamba, exclamou um guarda-costas. A profunda Arca Celestial Sagrada não é o ponto principal, a notícia mais chocante é que, o protetorado-chefe que segurava a Jade de transmissão de som respirou fundo. Agora, nosso espião enfatizou que Siayuamba entrou em um isolamento por três anos e saiu dele há quatro horas. Quando ele apareceu, havia claramente a profunda energia do profundo reino soberano espiralando em seu corpo. O quê? As ondas sonoras do choque abalaram toda a sala de pedra e a expressão de Exingan também mudou muito. Com olhos arregalados, um protetorado exclamou, Como, como isso é possível? A idade de Siayuamba agora deve ser de apenas vinte e um. Um monarca de vinte e um anos de idade, deixando de lado o continente céu profundo atual, Isto nunca foi alcançado antes no passado. Mesmo que ele tenha as veias divinas do imperador tirânico, ainda é impossível. Veias divinas do imperador tirânico, um monarca, de vinte e um anos de idade. Agora eles estavam chocados porque o santo imperador permitir a Siayuamba embarcar em sua embarcação privada. E agora, depois de ouvir estas notícias de abalar os céus, eles não achavam que isto não mais era estranho. Um monarca de vinte e um anos era alguém que até dez mil gênios talentosos não conseguiriam explicar. Mesmo para entregar a profunda arca mais forte, mesmo que o coroassem como o jovem mestre do santuário, ninguém pensaria nisso como demasiado exagero. O protetorado chefe olhou para Echengen com cuidado e disse, O santuário do monarca absoluto também está muito chocado. No entanto, a partir de sua discussão, parece, parece, que a razão por trás do pico drástico da profunda energia de Siayuamba é por causa, do jovem mestre. O que você quer dizer? A expressão de Echengen escureceu. O protetorado chefe respirou fundo e respondeu, Três anos atrás, depois que Siayuamba voltou ao santuário do monarca absoluto, a única coisa que ele murmurava todos os dias era, um juramento de matar o jovem mestre. E o despertar das veias divinas do imperador tirânico requer um coração que tenha sede de poder. Quanto mais forte a sede de poder, mais rápido o despertar. Siayuamba entrou em isolamento com o desejo de matar o jovem mestre por três anos, então, então... Siayuamba é verdadeiramente a única pessoa na profunda arca celestial sagrada. Você sabe para onde Siayuamba está indo com a profunda arca celestial sagrada. Um protetorado rugiu. Com isso, todos entenderam o significado daquilo. Um monarca de 21 anos, carregando as veias divinas do imperador tirânico e posoindo potencial ilimitado, apenas pensar nisso era aterrorizante. O que era mais terrível era que ele tinha um ódio profundo para com o salão divino do sol e da lua. Para que crescesse tão rápido? Podia-se ver que tipo de ódio ele tinha contra o salão divino do sol e da lua. Diante de tal calamidade, custe o que custasse, eles tinham que eliminá-la o mais rápido possível. Não podiam deixá-la continuar crescendo. Ele tem certeza de que somente Siayuamba está lá. Siayuamba é da nação Vento Azul e, depois de ouvir que ela estava prestes a ser eliminada esta manhã, ele ficou furioso imediatamente. A direção na qual ele está dirigindo a profunda arca celestial sagrada é o local em que a nação Vento Azul está. A velocidade máxima da arca, ele só precisa de 8 a 10 horas para chegar à fronteira da nação azul. Jovem mestre, que tal nós? Você acha que as pessoas do Santuário do Monarca Absoluto são um bando de idiotas? E Shingan exclamou negativamente. O Santo Imperador não tinha um filho há milhares de anos e só tinha alguns afilhados. Nunca houve alguém que pudesse tocar a profunda arca celestial sagrada. Agora há um Siayuamba. Como seus afilhados poderiam ter uma chance de ocupar a posição de futuro mestres do Santuário? Os guarda-costas abaixaram suas cabeças e não se atreveram a proferir um único som. Informe isso a meu pai imediatamente, que Siayuamba, deve morrer. No entanto, sua identidade não é mais a de um discípulo normal do Santuário. Então, como ele deve morrer? Só pode ser decidido por meu pai. E Shingan disse em um tom sombrio. Sim. Este subordinado irá comunicar o Monarca Celestial agora. Sim. 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 Sim.